A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata e dá por aprovada, solicita a gentileza da senhora, senhores deputados, sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber proposições e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes matérias que foram designadas como relatores, projetos 848 e 858, primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira, projetos 863, primeiro turno, 866, em turno único, deputado Bruno Enger, projetos nº 807, 836, primeiro turno, 866, deputada Celise Laviola, projetos 851, 861, 5.463, 5.403, deputado Chayde Santos, projetos 864, 437, 851, 852, Dalmo Ribeiro Silva, projetos 853, 874, 862, deputado Guilherme da Cunha, projetos 379, 356, 871, deputado Zé Reis. Passa a primeira fase do dia, em que acompanha discussão e votação de pareceres, tendo em vista requerimento de nossa autoria, solicito a gentileza do vice-presidente, deputado Zé Reis, que proceda a sua leitura. Excelentíssimo senhor, deputado Dalmo, o deputado que a subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do regimento, artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 230, de 2019, do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei nº 214, de 2019, da deputada Ana Paula Sequeira, o projeto de lei nº 506, de 2019, do deputado professor Irineu, e o projeto de lei nº 594, de 2019, do deputado Alencar Silveira Júnior, o projeto de lei nº 730, de 2019, da deputada Laura Serrano. Coloco em votação o requerimento, ora apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Requerimento ao deputado Silvio da Viola, requerendo que seja retirado o projeto 837. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência gostaria de justificar a ausência do deputado Guilherme, em decorrência de motivo de força maior, em decorrência de uma impossibilidade absoluta de comparecer a esta reunião. Queremos registrar e agradecer a presença da Lúcia, deputada Marília Campos, que substitui neste momento a deputada Ana Paula Sequeira. Vamos abrir a nossa pauta. tendo o primeiro projeto, a proposta de emenda à Constituição de número 14, primeiro turno, que dá nova redação, parágrafo primeiro, do artigo 60 da Constituição. relatora, deputada Silvio da Viola, consulto se está habilitado a emitir o parecer, e sendo autora, a deputada Marília Campos, aqui conosco. Eu estou em condições, presidente, antes de começar a apresentar o meu parecer, eu gostaria de expressar a satisfação de apresentar esse parecer hoje, uma luta nossa desde a legislatura passada, agradecer a todos os colegas dessa comissão, que nos acompanharam com tanto carinho, por essa causa nossa de luta aqui na casa, para que nós tenhamos representatividade, considerando o número grande que somos do eleitorado no Estado de Minas. Eu sou muito grata a todos os colegas e vou apresentar meu parecer. Com a palavra, V. Exª. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 14, 2019, Comissão de Constituição e Justiça, subscrita por um terço dos membros dessa Casa, tendo como primeira signatária a deputada Marília Campos, a proposta de emenda à Constituição em epígrafe, objetivo alterar o dispositivo do parágrafo primeiro do artigo 60 da Constituição do Estado, publicada no Diário do Legislativo de 21 de 2 de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do regimento interno. Tendo sido rejeitado para ser apresentado para a proposta em primeiro turno nessa comissão, houve designação de nova relatora, pelo qual se passa a seguir ao reexame da matéria nos termos do artigo 138, parágrafo terceiro do regimento interno. Dispõe a atual redação do parágrafo primeiro do artigo 60 da Constituição do Estado, que na Constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. Originada da proposta de emenda à Constituição nº 16, de 2015, que logrou aprovação em primeiro turno na comissão especial, porque passou na pregressa à legislatura. O objetivo da proposta em análise é alterar o citado parágrafo primeiro do artigo 60 da Constituição mineira, de modo a possibilitar que se assegure na composição da mesa da Assembleia Legislativa no mínimo uma vaga para cada sexo. Tal medida certamente facilitará que as mulheres venham a compor o órgão máximo de direção e representação da Assembleia Legislativa. Na justificação que acompanha a proposta, mostram os autores que, segundo o Interparlamentar União, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global, e está praticamente estabilizada desde a década de 1940. Isso indica que, além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. Trau proposta nessa toada simboliza e reflete uma luta histórica das mulheres para se inserirem no contexto das decisões políticas e sociais do país, como forma de reconhecimento da inquestionável capacidade que elas têm de influir positivamente no processo de harmonização dos interesses públicos. No que tange à iniciativa, o texto compatibiliza-se com o disposto no inciso primeiro do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada nem a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, o seu conteúdo não implica a abolição ou supressão de cláusulas pétreas contidas no artigo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Similarmente, a proposta apresentada a esta Casa tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição número 590-2006, de autoria da deputada Luísa Erundina, que é objetivo alterar o disposto no parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição da República. Pretende-se, com a proposta apresentada no Plano Federal, acrescer a representação proporcional dos partidos políticos, a representação proporcional dos sexos, tanto na composição das mesas diretoras, quanto na composição das comissões permanentes e temporárias. Eis o texto da proposta que tramita no Congresso Nacional. Artigo 48, parágrafo 1º. Na Constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva Casa, bem como a representação proporcional de cada sexo dos integrantes da respectiva Casa, assegurando, ao menos, uma vaga para cada sexo. A proposta que tramita nesta Casa Legislativa é guarda-sintonia com aquela apresentada no Congresso Nacional, atendendo, dessa maneira, ao objetivo apresentado na justificação da proposição, que é o de adequar à Constituição Estadual ao esforço das sociedades mineiras e brasileiras de contribuir com forma mais equânimes no exercício dos mandatos legislativos entre homens e mulheres, na valorização da participação das últimas na política. Também encontra-se na Constituição do Estado, do Maranhão, um dispositivo que simboliza a ideia constante na proposta em exame, conforme se observa do disposto no parágrafo 1º do artigo 32 da referida Constituição, segundo o qual, na Constituição da mesa, diretora da Assembleia e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da respectiva Casa, bem como a representação proporcional de cada sexo dos integrantes da Casa, assegurando ao menos uma vaga para cada sexo. Redação conferida pela Emenda à Constituição nº 62, de 22 de dezembro de 2010. Com o fim de diminuir a diferença entre homens e mulheres na participação do poder político, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, determina, nos termos do parágrafo 3º do artigo 10, com redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009, que cada partido político ou coligação, quando do registro das candidatas para vagas na Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, deverá preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada sexo. É importante enfatizar que a ideia que respalda a proposição de referência não se restringe apenas ao dispositivo constitucional, segundo o qual houve homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações, inciso 1 do artigo 5º da Constituição da República, nem apenas no que assevera, que é proibida a diferenciação salarial, exercício de funções e critérios de admissão entre os gêneros, inciso 30 do artigo 7º da Constituição da República. Fundamenta-se também no princípio da isonomia material, de modo que, ainda que proíba discriminação em função do sexo e igualdade formal, o constituinte procurou estabelecer diferenciações entre os gêneros em situações em que materialmente as mulheres encontram sua situação de desigualdade em relação aos homens. É o caso da licença-gestação, inciso 18 do artigo 7º, da proteção do mercado de trabalho de mulher mediante incentivos próprios, inciso 20 do artigo 7º, e do tempo de contribuição menor para a obtenção da aposentadoria por tempo de serviço e contribuição, a linhas A e B do inciso 3º do artigo 40 e incisos 1 e 2 do artigo 7º, do parágrafo 7º do artigo 201. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição 14 de 2019. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Bruno, por favor. Bom, primeiro quero parabenizar a relatora Celise, que fez um brilhante trabalho buscando um embasamento jurídico, legal e jurisdicional para justificar a matéria. Respeito muito o parecer da Celise, assim como a ideia da autora da proposta de emenda à Constituição. Eu continuo com o mesmo pensamento de semana passada, de acreditar que o ápice da democracia é o voto e que a gente não tem que fazer a distinção de gênero, como diz a Constituição. Nós não podemos distinguir por gênero. Não vejo equiparação com o auxílio de gestação, que é uma questão puramente biológica, que não tem como dizer que não é diferente, mas aqui, na atuação parlamentar, eu vejo uma igualdade entre todos nós e acho que seria até mais oportuno nós cobrarmos cada um do seu partido que colocasse uma mulher para um cargo à mesa e, certamente, eu acho que teríamos uma resposta positiva e poderíamos ter uma mulher na mesa. Então, eu vou respeitosamente votar contra o relatório, tenho quase certeza que eu serei voto vencido, mas, de qualquer maneira, parabenizo a relatora, que fez um relatório muito bem fundamentado. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Marília Campos, autora do projeto. Cumprimentar todos os deputados, na pessoa do nosso presidente, deputado Dalmo, cumprimentar a deputada Ana Paula e também a deputada Celise, relatora deste importante projeto que nós apresentamos nessa casa, na legislatura passada, que ficou durante seis meses na pauta do plenário, mas que, infelizmente, nós não conseguimos aprovar, mas que revelou, na legislatura passada, que os espaços políticos para as mulheres e também espaços no mercado de trabalho não virão sem luta, não virão sem uma disputa permanente para construir valores que sejam disseminados na sociedade que primem pela igualdade, por justiça, por democracia. Então, eu quero apenas, deputada Celise, nós não podemos deixar de falar um pouco da experiência passada, porque o fato de ele ter ficado esse projeto e, com tantos debates, com tantas discussões, revelou que é importante um convencimento diário, permanente, da nossa parte, daqueles deputados que nos apoiam, para que as mulheres tenham a sua representatividade reconhecida nessa casa. Que, aliás, já avançamos com a conquista da Comissão Permanente de Mulheres, que também é um espaço onde, de fato, a agenda das mulheres é discutida e encaminhada dentro dessa casa. E eu quero cumprimentá-la, portanto, deputada, pelo seu relatório, que ressalta sempre um relatório favorável, mas que considerou, obviamente, a legalidade, a defesa da legalidade desse projeto, mas, acima de tudo, um relatório que prima pelo reconhecimento das mulheres, não apenas para que a gente tenha mais mulheres nessa casa, mas que elas sejam conduzidas na representação de gênero, e aí, diferenciando do processo de representação de composição na mesa da Assembleia, mas é uma representação de gênero, que a gente tenha essa representação assegurada para dar visibilidade à nossa luta, à nossa agenda, à nossa mobilização aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu peço, mais uma vez, o voto dos deputados, das deputadas, para que a gente consiga tramitar com debates aqui nessa casa esse projeto que eu julgo da maior importância. Obrigada. Muito obrigado, V. Exª. Continua em discussão, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. As deputadas e deputados de acordo com o parecer preferido pela relatora deputada Celise Laviola permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 1.415 do deputado Arles Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de mantendo o imóvel que especifica relator deputado Bruno Engel. Com a palavra, passamos a V. Exª. Sr. Presidente, nós vamos apresentar um requerimento para o cedo da leitura do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 1.415-2015, resultante do desarquivamento solicitado pelo deputado Arles Santiago do projeto de lei nº 2.389-2011, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mantena o imóvel que especifica. Requer a V. Exª. nos termos do parágrafo 3º do artigo 173 e do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para que informe esta Casa sobre a situação efetiva dos imóveis mencionados no projeto de lei nº 4.555-2017, anexada à proposição em comento em 29 de agosto de 2017, pela identidade ou semelhança entre as matérias. Cumpre ressaltar que o proprietário dos referidos imóveis também é o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais, o DERMG, sendo necessário verificar-se algum óbvio se a transferência de domínio pretendida relativamente a esses bens. A Prefeitura Municipal de Mantena para que se manifeste sob os termos do projeto de lei nº 4.555-2017, supermencionado, uma vez que consta nos autos do projeto de lei nº 1.415-2015, resposta do município de Mantena apenas quanto ao imóvel tratado nesta proposição. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por V. Exª. Srs. e Srs. e Srs. e Deputados de Acordo. Permaneça como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 3.644-2017, desabilitadamente e o apareceu. Sim, presidente. Uma palavra à V. Exª. Obrigada. O projeto de lei nº 3.644-2016, pretende criar o programa Parada Segura, que consiste no dever das empresas de ônibus de transporte público coletivo urbano, permitir que seja realizado o desembarque de mulheres em horário noturno fora dos pontos de ônibus existentes, sem alteração no itinerário da linha. A despeito da relevância do tema, entendemos que a matéria não se enquadra entre as autórgas da Constituição Federal ao Estado para exercitar sua competência legislativa. Isso porque o tema diz a prestação de serviço público de transporte coletivo municipal, matéria de competência legislativa expressamente otorgada aos municípios, por força do dispositivo no artigo 35º da Constituição Federal. Tanto é verdade que a matéria foi regulamentada no município de Belo Horizonte por meio da portaria da BH TANS, número 02 de 2002, de 28 de fevereiro de 2002, que ampliou o serviço programa ponto fora do ponto, consistente na operação dos pontos de embarque e desembarque das linhas de sistema de transporte coletivo por ônibus do município de Belo Horizonte para permitir o embarque e desembarque fora dos pontos sinalizados nos horários e nas condições nelas discriminadas. Portanto, a proposição original desdobra da competência legislativa otorgada pela Constituição Federal ao legislador estadual e por isso não pode prosperar. Porém, o Supremo Tribunal Federal já consagrou o entendimento de que a competência para legislar a própria prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados membros. Assim, é possível que a lei estadual disponha sobre o programa Parada Segura nos moldes do projeto original, desde que tal deve ser aplicada às concessionárias de transporte coletivo intermunicipais de passageiros, intermunicipais de passageiros. O projeto de lei nesse sentido versa sobre tema cuja competência material cabe ao Estado membro e não dispõe sobre a matéria de iniciativa privada do governador. Logo, não padece de vício formal ou material de constitucionalidade pelo qual sua tramitação apresenta-se viável. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 3.644 de 2016 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Cria no Estado o programa Parada Segura para Mulheres no transporte coletivo intermunicipal de pessoas no Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º As empresas de transporte coletivo intermunicipal de pessoas no Estado ficam obrigadas a realizar desembarque de mulheres fora dos pontos fixados nos termos dessa lei. Parágrafo único. Para efeito dessa lei entende-se por programa de parada segura para mulheres a obrigatoriedade de um motorista de ônibus de transporte coletivo intermunicipal parar o veículo sem desvio e dentro do itinerário previsto da rota no lugar em que a pessoa do sexo feminino de qualquer idade pedir. Artigo 2º O desembarque será realizado sempre que solicitado mesmo que no local indicado não haja ponto de parada regulamentado desde que haja condições de segurança nas paradas do veículo de transporte coletivo da via. Parágrafo único. O disposto no capo deste artigo não se aplica. Primeiro, de segundas-feiras a sábados de 5 às 22 horas. Segundo, nos domingos e nos feriados de 6 às 21. Terceiro, nos corredores e nas faixas exclusivas para ônibus. Quarto, quando conflitar com a legislação de trânsito especialmente no tocante à circulação à parada de veículos. Artigo 3º. As empresas de transporte coletivo deverão fazer campanha de divulgação aos seus motoristas para que cumpram a determinação dessa lei e devam colocar adesivos nos locais de alta visibilidade no interior de todos os ônibus e micro-ônibus utilizados no sistema viário que informe sobre o número e o conteúdo dessa lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o projeto 3644. sobre a mesa propostas de emendas do deputado Guilherme da Cunha que receberam o número 1, 2 e 3. Solicito a gentileza da relatora que proceda à leitura das emendas para que tome ciência seu conteúdo. Essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive as emendas apresentadas. Continua em discussão. Solicito que seja feita em voz alta para a ciência de vossa excelência das propostas. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 3644 de 2016. Desse a seguinte redação ao parágrafo único do artigo primeiro. Parágrafo único. Para efeito dessa lei entende-se por parada segura a obrigatoriedade do motorista de ônibus de transporte coletivo a parar o veículo sem desvio e dentro do itinerário previsto da rota no lugar em que passageiro de qualquer idade peça para parar o ônibus ou micro-ônibus. Proposta de emenda número 2. Desse a seguinte redação à emenda. Cria no Estado de Minas Gerais o programa parada segura em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Proposta de emenda número 3. Desse a seguinte redação ao artigo primeiro. Artigo primeiro. Fica determinado que os veículos de transporte coletivo de linhas regulares do Estado de Minas Gerais ficam obrigados a realizar desembarque de passageiros fora dos pontos fixados. Essas são as três emendas apresentadas do Estado. Muito obrigado Vossa Excelência. Continuo em discussão. Solicito da relatora sua manifestação quanto ao recebimento ou não das emendas à hora apresentadas. Se Vossa Excelência acatar, gostaria de manifestar tendo em vista a leitura que Vossa Excelência fez. Favorável, presidente. Tendo em vista questão favorável, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer salvo em emendas. Senhoras e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Aprovado. Vamos colocar agora a votação às emendas que foram apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha com o parecer favorável da relatora. Senhoras e deputados, deputados, de acordo com as emendas apresentadas e acatadas pela relatora, permaneço como se encontram. Aprovado as emendas apresentadas. Está aprovado o parecer e as emendas também. consulta ou vossa senência está habilitada para emitir o parecer com as emendas acatadas por vossa senência ou fará prazo regimental? Não, não estou apta a fazer a inclusão. Gostaria de pedir essa gentileza, então. Com a palavra vossa senência. Sim. Diante, então, da acolhida das emendas apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha, eu apresento um novo substitutivo fazendo a inclusão das emendas e aí apresento, então, também concluindo pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto 3.644 de 2016 na forma do substitutivo número 1 a ser lido na sequência. Substitutivo número 1. Cria no Estado o programa Parada Segura no Transporte Coletivo Intermunicipal de Pessoas no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º As empresas de transporte coletivo intermunicipal de Pessoas no Estado ficam obrigadas a realizar desembarque de passageiros fora dos pontos fixados nos termos dessa lei. Parágrafo único. Para efeito dessa lei entende-se por programa Parada Segura a obrigatoriedade de um motorista do ônibus de transporte coletivo intermunicipal parar o veículo sem desvio e dentro do itinerário previsto da rota no lugar em que o passageiro de qualquer idade pode pedir. Artigo 2º O desembarque será realizado sempre que solicitado mesmo que no local indicado não haja ponto de parada regulamentado desde que haja condições de segurança na parada do veículo de transporte coletivo na vila. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica de segunda a sexta de segunda a sábado de 5 às 22 nos domingos e feriados de 6 às 21 nos corredores e nas faixas exclusivas de ônibus quando conflitar com a legislação de trânsito especialmente no tocante à circulação de parada de veículos. Artigo 3º As empresas de transporte coletivo deverão fazer campanhas de divulgação aos seus motoristas para que cumpram a determinação dessa lei e devam colocar adesivos em locais de alta visibilidade no interior de todos os ônibus e micro-ônibus utilizados no sistema viário que informem sobre o número e o conteúdo dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Indago das senhoras e senhores deputados estão de acordo com a nova redação. Assim sendo, está aprovada a nova redação. Vamos chamar o projeto 5090 de autoria do deputado Alencar da Suveira Júnior que dispõe sobre a limitação dos cargos e taxas cartoriais do Estado do Estado de Minas Gerais. Relator deputado Charles Santos a quem consultamos se V. Exª. está habilitada a emitir o parecer. Sr. Presidente, na verdade, quero apresentar um requerimento. Perfeitamente, com a palavra V. Exª. O deputado este que subscreve na condição de relator do projeto de lei 5090 de 2018 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre limitação dos encargos e das taxas cartoriais no Estado de Minas Gerais requer a V. Exª. nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJMG para que informe esta Casa sobre a viabilidade e o impacto financeiro da medida pretendida com relação à taxa de fiscalização judiciária. Assim, baixamos em diligência o projeto de lei 5090 de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 5240 do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a política estadual de biogás e biometano e da outras providências. Relator, deputado Bruno Engo a quem consultamos se está habilitado emitir o parecer. Estou sim, Sr. Presidente. Com a palavra a V. Exª. Obrigado. Escreva aqui para mim se não for possível o entendimento perfeitamente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.240 de 2018. A proposição em análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes dispõe sobre a política estadual do biogás e biometano e da outras providências. O projeto em tela, conforme seu artigo primeiro, pretende instituir a política estadual do biogás, do biometano e demais produtos e direitos derivados da decomposição da matéria orgânica, biodigestão, a qual estabelece princípios, regras, obrigações e instrumentos de organização, incentivos, fiscalização e apoio às cadeias produtivas integradas ou não, visando ao enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Segundo a justificação, a proposição visa estabelecer condições específicas para tornar o biogás e o biometano fontes energéticas seguras, com qualidade e disponibilidade, além de promover um ambiente institucional atrativo para o investimento em nosso Estado e criar condições para a estruturação da cadeia de suprimentos tecnológicos e de serviços, conforme os ditames da Constituição do Estado. E acrescenta que, ademais, ainda apontamos nesse projeto de lei o estímulo ao desenvolvimento de inovação nas tecnologias envolvidas com esses processos, tornando viável que sejam realizados investimentos especificadamente voltados para a pesquisa de inovação científico-tecnológica na produção de biogás e biometano no Estado. Considerando que a matéria contida no bojo da proposição relaciona-se à instituição de política pública estadual, a princípio a proposição se insere no âmbito daquela de iniciativa privada do governador que se refere ao inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado. Contudo, conforme precedentes dessa comissão, viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não há interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. A instituição da política pública estadual, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável, contanto que a política se restringe à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos. Nosso Estado já possui normas que instituem políticas de incentivo ao uso de energias alternativas ou renováveis, como a Lei 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar, a Lei 15.976, de 2006, que institui a política estadual de apoio à produção e utilização de biodiesel de óleos vegetais, bem como a Lei 15.698, de 2015, que dispõe sobre a política de incentivo ao uso de energia eólica e das outras providências. Essas leis, no entanto, não tratam explicitamente sobre biogás ou biometano. Resaltamos a existência da Lei nº 19.500, de 2018, em vigor no Estado do Paraná, a qual é muito semelhante à proposição em exame. Observamos, no entanto, no que se refere ao artigo 2 da proposição, que os conceitos ali contidos deverão observar a legislação federal e estadual já existente sobre o tema. No âmbito federal, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, já editou a Resolução Normativa nº 8, de 2015, a qual traz o conceito de biogás e biometano. Os artigos 3º, 4º, 5º e 6º comportam adequações a fim de compatibilizarem-se com a legislação aplicável aos temas neles tratados, a saber, respectivamente, Lei nº 18.031, de 2009, Lei nº 21.972, de 2016 e Lei nº 14.130, de 2001, Lei nº 19.348, de 2008, bem como Lei Federal nº 10.973, de 2004. O artigo 8º das proposições, por sua vez, na forma como redigido, tangencia matérias de atribuição de agência reguladora, bem como tangencia matérias de iniciativa do Executivo, de forma que propomos uma nova redação, afinal, com a supressão de incisos e alteração da redação do capítulo. De toda forma, dada a complexidade da matéria, objeto da proposição, as comissões de mérito poderão fazer uma análise mais detalhada das medidas nela contidas, de forma a alinhá-las também com as políticas públicas já existentes. A propósito, ressaltamos o Decreto 46.296, de 2013, que dispõe sobre o Programa Mineiro de Energia Renovável, Energia de Minas e de Medidas para Incentivo à Produção de Uso de Energia Renovável. Decreto nº 44.042, de 2005, que instituiu o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas, Decreto 45.229, de 2009, que regulamentou medidas do Poder Público de Minas Gerais referentes ao combate às mudanças climáticas e gestão de emissões de gases do efeito estufa e Decreto 46.818, de 2015, que criou o Comitê Político do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais. Ainda acerca da análise que será feita pelas comissões de mérito, temos a pontuar que essas poderão verificar mais detidamente, tendo em vista as políticas públicas já instituídas, a viabilidade de reconhecimento de novas empresas como empresas de bases tecnológicas e as implicações daí decorrentes, tais como a concessão de incentivos e o respectivo impacto orçamentário financeiro de tais medidas. Finalmente, sugerimos a supressão do artigo 9º por desnecessidade, visto que a competência regulamentar no chefe do Poder Executivo decorre diretamente do artigo 90 da Constituição do Estado. Assim, a fim de adequar a proposição à melhor técnica legislativa, bem como para ultrapassar os óbitos jurídicos apontados, apresentamos o substantivo número 1 a seguir. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.242.018 na forma do substantivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 dispõe sobre a política estadual do biogás do biometano. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta a política estadual do biogás do biometano obedecerá o disposto nessa lei. Para os efeitos dessa lei, entende-se por cadeia produtiva do biogás do biometano, o conjunto de atividades, empreendimentos e arranjos produtivos, ligados entre si por relações contratuais que fazem parte de setores da economia que prestam serviço e utilizam, produzem, geram, industrializam, distribuem, transportam ou comercializam produtos derivados da biodigestão, inclusive resíduos sólidos e efluentes. Resíduos sólidos, os resíduos em estado sólido ou semissólido resultante de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, inclusive os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e resíduos gerados, equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Efluentes, os despesos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos. Biodigestão, a transformação em matéria orgânica de novos produtos por meio do processo de decomposição anaeróbia. Biogás, o produto obtido da biodigestão. Biometano, o biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano derivado da purificação do biogás. Fertilizante orgânico, o produto de natureza fundamentalmente orgânica obtido por processo físico-químico, fisioquímico ou bioquímico natural ou controlado a partir de matéria das primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais. Biofertilizante, produto que contém princípio ativo ou agente orgânico isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar direta ou indiretamente sobre toda ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante. Cadeia produtiva integrada, a relação entre o produtor rural integrado e a agroindústria integradora, nos termos da Lei Federal nº 13.288, e 16 de maio de 2016. São objetivos da política estadual do biogás do biometano, promover o enfrentamento das mudanças climáticas, promover o desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, econômico e social, estabelecer regras e instrumentos de organização para auxiliar a cadeia produtiva do biogás do biometano, promover incentivos, fiscalização e apoio à cadeia produtiva do biogás do biometano, fomentar a produção e consumo do biogás do biometano no Estado. Para a consecução dos objetos que trata essa lei, o Poder Público promoverá, entre outras, as seguintes ações. O incentivo ao aproveitamento de resíduos urbanos para a produção de biogás, incentivo ao uso de biometano no serviço de transporte público, os membros de uma cadeia produtiva integrada terão responsabilidade compartilhada e solidária pela gestão ambiental nos termos da Lei nº 18.031, de 2 de janeiro de 2009. A destinação ou transferência de resíduos efluentes de um empreendimento para outro para a biodigestão com a finalidade de gerar biogás ou biometano será licenciada e realizada conforme os parâmetros definidos na legislação federal ou estadual aplicável de acordo com o que estiver disposto em regulamento. As atividades transferentes de transporte de resíduos efluentes, a produção de biogás, biometano e de geração de energia elétrica a partir do biogás serão submetidas ao licenciamento ambiental segundo seu potencial poluidor nos termos da legislação federal ou estadual aplicável de acordo com o que estiver previsto em regulamento. As operações de produção e comercialização de biogás e biometano serão submetidas às normas de segurança contra incêndios previstas na legislação federal e estadual. Os empreendimentos e arranjos produtivos de que trata essa lei poderão ser na forma de regulamento considerados empresas de base tecnológica e BT nos termos da lei 17.348 de 17 de janeiro de 2008. São aplicáveis entre outros instrumentos de estímulo à inovação nas empresas de que trata a lei federal número 10.973 de 2 de dezembro de 2004. Observados os preceitos das leis complementares federais 101 de 4 de maio de 2000 e 160 de 7 de agosto de 2017. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado Vossa Excelência pelo parecer. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. As senhoras e os senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. vamos chamar o projeto 5.454 do deputado Fábio Avelar de Oliveira dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que se fica no município de Araújo. Relatora e deputada Ana Paula Siqueira consultamos se Vossa Excelência vai emitir o parecer. Está preparada? Sim, presidente. Uma palavra à Vossa Excelência. O projeto de lei número 5.454 de 2018 em seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia MG 252 compreendido entre o quilômetro 51 e meio e quilômetro 52 com a extensão de 500 metros. Em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de Araújos a área correspondente a esse trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. Por fim no artigo terceiro prevê a reversão do trecho ao patrimônio do Estado se no prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro estradas e rodovias são bens de uso comum do povo pois destinam-se ao uso coletivo e em situações normais não se sujeita a autorização prévia do Estado nem a pagamentos por sua utilização. É importante observar que por tal razão a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Araújos não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titulação do imóvel que passará a integrar o domínio público municipal e que consequentemente será o município que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. Em relação à transferência da titularidade de bens públicos as regras básicas constam do artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 17 da Lei Federal 8666 de 1993 que institui normas para licitação e contratos da administração pública e da outras providências. Para bens imóveis o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência dispensada essa última no caso de doação. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja perda da sua finalidade pública. esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta o artigo primeiro da proposição em análise seja na forma implícita quando não há referência expressa à desafetação. Ademais é imperativa a subordinação de transferência ao interesse público. Cuida-se aliás de princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. O projeto de lei em exame ao destinar o trecho a servir como via pública municipal possibilitando a administração local realizar obras para sua conservação vai ao encontro do interesse dos munícipes. cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica de número 28 de 2019 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e a nota técnica 27 barra 5 barra 2019 do Departamento de Edificações de Estradas de Rodagens de Minas Gerais o DR em que estes órgãos se manifestam favoravelmente a pretensão da proposição e estudo uma vez que o segmento apresenta características urbanas por seu turno o prefeito de Araújos por meio do ofício 125 barra 2018 declarou seu interesse na transferência do domínio do trecho rodoviário a fim de integrar o aperímetro urbano como via pública conclusão pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.456 de 2018 na forma apresentada esse é o meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer preferido pela relatora encerra-se a discussão agora em votação as deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 421 do deputado doutor Jean Freire institui o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas de surto cegueira do estado e da outras providências relatora deputada cerise da viola a quem passamos a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 421 barra 2019 de autoria do deputado Jean Freire o projeto de lei visa instituir no estado de Minas Gerais o uso da bengala branca e vermelha como instrumento auxiliar de orientação apoio mobilidade identificação de pessoas com surdo cegueira a matéria de que trata o projeto se insere no domínio da competência legislativa do estado conforme disposto no inciso 14 da constituição da república segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência a constituição da república também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria o que torna legítima a iniciativa parlamentar entretanto o projeto nos termos originais encontra óbices de natureza jurídica e técnica legislativa a tramitação da matéria destaca-se nesse contexto o fato da proposição instituir uma atribuição para o poder executivo nos seus artigos terceiro e quarto dispondo de uma medida de natureza administrativa esses óbices contudo podem ser transpostos sem alterar a intenção do autor relativa a conscientização do uso de um instrumento para identificação de pessoas consultor cegueira para isso considerando a importância do tema para proteção e integração social das pessoas com deficiência apresentamos o substitutivo número um ao final deste parecer pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 421 2019 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um reconhece no estado o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo cegueira a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica reconhecido no estado o uso da bengala branca e vermelha como meio auxiliar de orientação apoio mobilidade e identificação de pessoas com surdo cegueira artigo 2º o poder executivo promoverá o reconhecimento da população em especial dos agentes públicos ou de quem desenvolva serviços públicos sobre a importância do uso da bengala branca e vermelha pelas pessoas com surdo cegueira artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer proposto pela relatora senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 542 do deputado autor Zé Reis vice-presidente desta comissão que dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos dos serviços dos consórcios públicos intermunicipais do estado relator deputado charles de santos passamos a palavra vossa excelência para emitir o parecer de autoria do deputado Zé Reis a proposição em epígrafe dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos a serviço dos consórcios públicos intermunicipais do estado a proposição em comento tem por escopo isentar do pagamento do pedágio os veículos a serviço dos consórcios públicos intermunicipais do estado para tanto determina a regulamentação da lei pelo executivo que deverá emitir o documento comprobatório da isenção após solicitação do interessado e cumprimento das exigências legais o serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da constituição da república segundo o qual incubia o poder público na forma da lei diretamente ou sob o regimento de concessão ou permissão sempre através de licitação a prestação de serviços públicos tendo em vista que a lei federal 9.074 de 1995 no artigo segundo sujeita as concessões e permissões ao crivo autorizativo legal foi editada no âmbito estadual a lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 o referido diploma autoriza o poder executivo a delegar a prestação de determinados serviços públicos a citada lei dispõe no artigo 6º que a tarifa dos serviços será fixada reajustada e revisada segundo os critérios as condições e os prazos previstos no edital e no contrato observado o princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato a legislação vigente e as normas regulamentares assim na hipótese de delegação de serviço público as normas constantes no edital de licitação e no contrato deverão obedecer ao princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato destacamos que já houve pareceres contrários desta comissão cujo argumento central para a inconstitucionalidade remetia a ideia de equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos violação dos princípios da igualdade e da livre iniciativa destacamos ainda que alterações de contratos em vigor pela lei legislativa pela via legislativa melhor dizendo é matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência no STF há decisões em ambos os sentidos o citado órgão jurisdicional já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que interferiram em contratos administrativos em curso e criaram novos encargos para os concessionários sob o argumento de afronta ao princípio do equilíbrio financeiro e de ingerência do legislativo na gestão de contratos celebrados pelo executivo não obstante foi adotado entendimento diverso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2649 dígito 6 contra lei que concedia passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual as pessoas carentes portadoras de deficiência embora as modificações unilaterais nesses contratos normalmente ocorram por ato do poder executivo por meio de termo aditivo por ser ele o gestor do serviço e do contrato existe um precedente no âmbito do STF que admite alterações na execução de contratos em decorrência de ato legislativo desse modo podemos concluir que algumas situações específicas como entendeu o STF ser o caso das pessoas com deficiência justificam a instituição de tratamento diferenciado tendo em vista a implementação de importantes preceitos constitucionais nesses casos a garantia de direitos constitucionais justifica a suspensão de questões relativas ao equilíbrio econômico financeiro do contrato que poderá ser restabelecido por meio de instrumentos próprios do direito administrativo no caso da proposta em análise considerando-se que os consórcios intermunicipais em sua grande maioria referem-se a prestação de serviços de saúde pretende-se assegurar o princípio constitucional do amplo acesso à saúde incerto no artigo 196 da constituição da república em verbis artigo 196 a saúde é direito de todos e dever do estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação ademais a luz da lei federal número 11 107 de 2005 os consórcios públicos podem ser constituídos sob a forma de associação pública quando adquirirão personalidade jurídica de direito público e o artigo 41 do código civil dispõe que são pessoas jurídicas de direito público interno às autarquias inclusive as associações públicas admitindo-se a possibilidade de interferência de lei estadual nos contratos em curso de acordo com o precedente do STF cumpre-nos agora proceder a análise da proposta sob a ótica da isonomia no caso do projeto em análise considerando-se como visto que a maioria dos consórcios públicos intermunicipais do estado destinam-se a prestação de serviços de saúde legitima-se assim o tratamento desigual propomos ainda alteração na forma de comprovação das condições para a fruição de isenção evitando-se dessa forma a formação de longas filas nas praças de pedágio vale por fim ressaltar que o projeto merece profunda avaliação das comissões de mérito que analisarão a matéria especialmente no tocante as modalidades de consórcios intermunicipais existentes no estado e aos respectivos objetivos objetivos dos mesmos em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 542 de 2019 na forma do substitutivo número 1 faço a leitura do substitutivo número 1 perfeitamente artigo 1 o veículo de consórcio público intermunicipal do estado quando em serviço fica isento do pagamento de tarifa de pedágio nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo estado por delegação da união parágrafo único a isenção de que trata o caput será concedida também ao veículo que estiver cedido ou alugado ao consórcio público intermunicipal do estado artigo 2 são condições para que o veículo usufrua de isenção de que trata esta lei inciso 1 estar previamente credenciado junto ao estado e a concessionária de rodovia inciso 2 conter identificação visual do consórcio público intermunicipal a que pertença esteja cedido ou alugado inciso 3 e estar o seu condutor munido de comprovante isenção emitido pela concessionária artigo 3 esta lei entra em vigor 120 dias após sua publicação esse é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o autor do projeto deputado José Reis com a palavra muito obrigado senhor presidente na oportunidade quero parabenizar o deputado nobre deputado Charles Santos pelo magnífico relatório do projeto que trata de isenção de pedágio dos veículos dos consórcios públicos nas estradas do estado de Minas Gerais sabemos que o consórcio público foi instituído pela lei federal 11.107 e 6 de abril de 2005 nada mais é do que uma extensão do município extensão do poder público então uma dificuldade imensa do consórcio ter o dinheiro em espécie ter o dinheiro em caixa para que faça todas as suas viagens fazendo o custeio dessas despesas de outra forma os veículos do estado por si só já tem essa isenção então nada mais justo nada mais legal nada mais em nome da segurança desses entes espalhados pelo estado de Minas Gerais que faz um trabalho inimaginável um trabalho em substituição muitas vezes as políticas do próprio estado da própria união as duras penas então nada nada que mais promissor do que a isenção desses veículos sejam da frota sejam da frota ou seja da frota alugada então mais uma vez reitero o meu agradecimento ao nosso relator deputado Charles Santos e da mesma forma deixo aqui o meu pedido aos demais pares desta comissão para que endosse esse relatório votando favoravelmente esse projeto para que possamos de toda forma dar nossa contribuição de desburocratização e de facilidade para a vida do cidadão lá nos rincões desse sertão desse estado tão grande que é o estado de Minas Gerais no mais muito obrigado cada um muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer do deputado Charles Santos permaneça como se encontram aprovado vamos chamar projeto 551 do deputado Mauro Tramonte altera a lei 20805 que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos permissão para dirigir o veículo automotor relator deputado Charles Santos com a palavra para emitir o seu parecer sim presidente de autoria do deputado Mauro Tramonte a proposição em epígrafe altera a lei número 20805 de 26 de julho de 2013 que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos a permissão para dirigir veículo automotor a renovação de carteira nacional de habilitação e a troca de categoria e da outra providência o projeto em comento tem o propósito em síntese de alterar o artigo terceiro da lei 20.805 de 26 de julho de 2013 para modificar o critério de credenciamento de estabelecimentos fabricantes de placas e tarjetas para um estabelecimento a cada 10 mil eleitores registrados nos municípios integrantes de unidade regional da Polícia Civil de Minas Gerais além disso inclui parágrafo único no dispositivo para prever que será credenciado um estabelecimento por pessoa jurídica registrada no município o que diz respeito aos aspectos constitucionais não há óbice a tramitação da proposição é importante destacar que embora controversa a disciplina por lei de matéria de cúnio eminentemente administrativo relativa a trânsito e transporte a lei número 20.805 de 2013 encontra-se em vigor em nosso ordenamento jurídico e goza de presunção de constitucionalidade dessa forma mostra-se viável a sua alteração por projeto de lei de iniciativa parlamentar em face dos postos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 551 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado e qual passo a ler substitutivo número 1 altera a lei número 20.805 de 26 de julho de 2013 que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos a permissão para dirigir veículo automotor a renovação da CNH e a troca de categoria e da outra providência a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o artigo 3 da lei 20.805 de 26 de julho de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 3 os estabelecimentos comerciais fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores serão credenciados na proporção de um estabelecimento para cada 10 mil eleitores registrados nos municípios integrantes de unidade regional da polícia civil do estado conforme dados atualizados do TRE MG parágrafo único é vedado o credenciamento em um mesmo município de mais de um estabelecimento comercial fabricando de placas e tarjetas para veículos automotores pertencente a mesma pessoa jurídica artigo 2 fica acrescentado a lei 20.805 de 2013 o seguinte artigo 4 a artigo 4 a os credenciamentos de clínicas estabelecimentos a que se refere os artigos primeiro e terceiro poderão ser suspensos ou caçados nos termos de regulamento pelo órgão de controle e fiscalização da polícia civil do estado em razão do índice de denúncias de violação aos direitos dos consumidores registrados nos órgãos competentes artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente da alma muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado chamamos agora o projeto de lei 713 que dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado autor deputado leo portela quem queremos registrar a presença e agradecer a presença de vossa excelência entre nós relator deputado Bruno Engel com a palavra para emitir o seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 713 de 2019 de autoria do deputado leo portela a proposição em epígrafe dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado de minas gerais nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno em razão de haver semelhança de objeto foi anexado o pl 717 de 2019 que regulamenta a estrutura da escola domiciliar do estado foi anexado ao presente projeto conforme decisão publicada no diário do legislativo em 16 de maio de 2019 a proposição em exame dispõe sobre a educação domiciliar no âmbito do estado de minas gerais nos termos de seu artigo segundo considera-se educação domiciliar a modalidade de ensino solidária em que a família assume a responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico do educando ficando a cargo do estado apenas o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes ainda ainda conforme o texto da proposição a opção pela educação domiciliar é exclusiva dos pais ou responsáveis e será exercida através de registro na secretaria estadual de educação do estado de minas gerais ou em entidade de apoio a educação domiciliar e a ed nesse sentido conforme dispõe o artigo oitavo da proposição em exame o estado através da secretaria estadual de educação deverá realizar o cadastro das famílias que optarem pela educação domiciliar também caberá a secretaria estadual de educação nos termos do parágrafo primeiro do artigo oitavo emitir documento de identificação aos estudantes registrados na modalidade educação domiciliar que servirá como instrumento de comprovação de regularidade escolar tal providência será necessária para garantir nos termos do artigo quinto da proposição todos os direitos relativos aos serviços públicos de educação estadual sendo assegurada a isonomia de direitos entre os estudantes da educação escolar e da educação domiciliar vale destacar ainda que nos termos do artigo nono as associações instituições educacionais e organizacionais de educação domiciliar com ou sem fins lucrativos que desejarem poderão se cadastrar junto à Secretaria Estadual de Educação como entidade de apoio à educação domiciliar e por fim o artigo sexto do projeto de lei em epígrafe dispõe que os pais ou responsáveis tem o dever de proporcionar aos seus filhos ou tutelados a convivência comunitária necessária ao adequado desenvolvimento social do ponto de vista jurídico formal a matéria insere-se no âmbito da competência concorrente entre União Estados Distrito Federal e Municípios por relacionar-se à educação cultura e ensino inciso nono do artigo 24 da Constituição da República além disso percebemos que as matérias inseridas no bojo da proposição não se encontram no âmbito das hipóteses de iniciativa privativa a que se refere o artigo 66 da Constituição do Estado razão pela qual a iniciativa legislativa é facultada a qualquer parlamentar na forma do artigo 65 do referido diploma do ponto de vista jurídico material a Constituição de 1988 estabelece em seu artigo 205 que a educação direito de todos e dever do Estado da família será promovida incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho logo observa-se o expresso reconhecimento constitucional do papel da família na educação papel este que o projeto em análise pretende destacar e regular e assim a disciplina legal da matéria é indispensável para o pleno exercício da liberdade de cada família na escolha dos melhores meios educacionais para seus filhos por todo o exposto inexistem obstáculos jurídicos à aprovação da matéria em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 713 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir deputada Ana Paula primeiro Léo Portela obrigado pela apresentação do projeto obrigado pela presença aqui também para nos enriquecer com seu debate mas eu queria solicitar ao relator deputado Bruno talvez uma diligência secretaria estadual de educação considerando que essa matéria é uma matéria que já foi debatida em âmbito nacional inclusive no STF eu estou aqui com o parecer que eu vou fazer a leitura aqui e essa repercussão do STF ela é uma repercussão abrangente ela dita para todo o estado para todo o Brasil e ela regulamenta exatamente ela diz exatamente o contrário do seu parecer eu vou fazer a leitura para que todos possam ter conhecimento esse é um recurso extraordinário o relator foi o ministro Alexandre de Moraes foi julgado no tribunal pleno no dia 12 de setembro de 2018 a educação é um direito fundamental relacionado a dignidade da pessoa humana e a própria cidadania pois exerce dupla função de um lado qualifica a comunidade como um todo tornando-a esclarecida politizada desenvolvida e de outros dignifica o indivíduo verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental no caso da educação básica obrigatória os titulares desse direito indisponível a educação são as crianças e os adolescentes de idade escolar é dever da família sociedade e estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade a educação a constituição federal consagrou o dever de solidariedade entre família e estado como núcleo principal a formação educacional das crianças jovens e adolescentes com dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor com as novas gerações imprescindível para os países que se querem ser desenvolvidos a constituição federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o estado como núcleo principal a formação educacional das crianças jovens e adolescentes são inconstitucionais portanto as espécies de descolarização radical ou moderada e também de qualquer descolarização pura em suas demais variações o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal editada pelo congresso nacional na modalidade utilitarista ou por conveniência circunstancial desde que se cumpra a obrigatoriedade de 4 a 17 anos e se respeite o dever solidário da família do estado o núcleo básico das matérias acadêmicas a supervisão avaliação e fiscalização do poder público bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional inclusive no tocante as finalidades e objetivos do ensino em especial evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo por meio de ampla convivência familiar e comunitária recurso extraordinário desprovido com fixação das seguintes teses não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família no ensino domiciliar inexistente na legislação brasileira quem publicou foi o ministro Roberto Barroso que foi o relator e aí o ministro Alexandre de Moraes foi quem relatou essa proposição então queria sugerir com base né nessa nesse documento aí que seja no mínimo encaminhado uma diligência para a gente poder inclusive discutir com mais profundidade essa priorização Ana Paula se me permite posso eu vossa excelência manifestou inicialmente um requerimento da secretaria da educação isso mesmo que vossa excelência vai manifestar bom eu gostaria que só de respeitadamente discordar da colega Ana Paula primeiro por não achar que o STF tem uma competência maior do que essa comissão para avaliar a constitucionalidade nós somos um órgão que avalia a constitucionalidade de leis assim como o STF e o STF tem uma mania de errar e legislar e fazer uma série de coisas que não são da sua competência mas baseado na decisão do STF a gente tem aqui como o autor do projeto me apontou de maneira muito pertinente que o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno de sua família porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal editada pelo Congresso Nacional só que a educação é matéria concorrente entre união estados e municípios então também não tem impedimento nenhum para que este parlamento faça uma legislação nesse sentido nós vamos colocar em votação o requerimento de vossa excelência ou respeitosamente em caminho pelo voto contrário ao requerimento ainda mais tendo em vista a proximidade do recesso e que isso é uma demanda que não é só dos eleitores do deputado Leoportella mas muitos dos meus eleitores me cobram também gostariam de ter oportunidade de prover a educação domiciliar aos seus filhos e eu não acho que está em dissonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal muito obrigado vossa excelência eu consulto a relator a deputada Ana Paula se tem interesse da apresentação do requerimento conforme manifestou inicialmente ou não a minha sugestão era que o próprio relator fizesse o encaminhamento então vamos seguir a discussão só o encaminhamento perfeitamente continua em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer proposto pelo relator Bruno Engel senhores senhoras deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado com voto contrário da deputada Ana Paula para pela ordem do deputado Léo Portela autor do projeto obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados essa comissão essa douta comissão fez hoje lei fez hoje justiça a um comportamento que já existe não apenas em Minas Gerais mas em todo o Brasil a modalidade da educação domiciliar é uma modalidade de educação de sucesso em todo o mundo sinto aqui diversos nomes de abrangência mundial na ciência que passaram por essa por essa modalidade de ensino como Albert Einstein como Thomas Edison até com Paulo Freire que embora discordemos de alguns aspectos dele passou por esse tipo por essa modalidade de educação e isso acontece em todo o Brasil famílias dependem dessa regulamentação para que seus filhos possam receber o ensino e a educação conforme os seus valores morais e religiosos principalmente quando essa comissão opta opina pela constitucionalidade do processo assim como fez o STF que opinou pela constitucionalidade do projeto ela faz justiça a essas famílias nós estamos vendo em Minas Gerais um êxodo de famílias porque Vitória Salvador municípios do Brasil que já aprovaram a educação domiciliar estão recebendo famílias de outros estados que querem aplicar esse modelo educacional nas suas famílias nós vemos por exemplo aqui o Pacto de São José da Costa Rica que é nada mais que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos que garante que as famílias tenham a educação dos filhos seguidas conforme os seus padrões morais e religiosos isso é direito humano se a família não consegue pagar por uma escola confissional e ela tem que matricular o filho necessariamente numa escola pública e aquela escola pública diversas vezes ela é acometida ali por por militantes da ideologia de gênero que nós combatemos tanto e retiramos do plano estadual de educação qual é a guarida que essas famílias tem se a família não tem condição de pagar o ensino público o ensino privado confissional para os seus filhos qual é a opção para que elas possam exercer esse direito que é um direito humano de ter os seus filhos educados segundo seus padrões morais e religiosos a única solução é a educação domiciliar que oportuniza também ao aluno um ensino diferenciado personalizado e não deixa este ensino fora dos padrões de avaliação do estado porque o aluno pode passar por avaliações como a prova Brasil pode passar por avaliações como em seja e ele é devidamente instruído nos padrões da BNCC mas certamente conforme também os padrões morais e religiosos daqueles pais então quero parabenizar especificamente ao relator Bruno Engler pelo seu douto voto quero parabenizar aos companheiros deputados que sensíveis a diversas famílias de Minas Gerais agora oferecem guarida a educação domiciliar em nosso estado obrigado senhor presidente obrigado senhoras senhores e senhoras deputados muito obrigado vossa excelência pela presença vamos chamar ao projeto 729 deputado doutor Wilson Batista altera a lei 16.279 que dispõe sobre direitos dos usuários das ações dos serviços públicos de saúde do estado relatora deputada Ana Paula Sequeira a quem passamos a palavra vossa excelência obrigada presidente projeto em estudo acrescenta o parágrafo ao artigo 3º da lei 16.279 de 2006 prevendo que as unidades de saúde públicas ou privadas que mantenham contrato ou convênio com o SUS deverão afixar em local visível e de acesso público placa no tamanho mínimo de 2 por 2 na entrada das instituições que contenham uma relação atualizada semestralmente dos recursos públicos e das emendas orçamentárias federais estaduais ou municipais pagos para as instituições com discriminação do valor recebido e data vislumbramos que a proposição cuida de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública pelos seus órgãos e pelas prestadoras de serviços públicos democratizando as informações de interesse da sociedade prestando conta de seus atos e dando efetividade às ações administrativas entendemos que a medida proposta no projeto em tela promove o princípio da publicidade corrolário ao Estado democrático de direito princípio constitucional norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam a ordem constitucional instaurada em 88 valorizou sobremaneira o acesso às informações e à transparência assim sendo concluímos que na medida pretendida no projeto está em consonância com a constituição da república conferindo densidade normativa ao direito à informação e ao princípio da publicidade por fim apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de aprimorar a redação do projeto mantendo a sua ideia original concluímos então pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de número 729 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 da nova redação ao capítulo do artigo terceiro da lei 16.279 de 20 de julho de 2016 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços de saúde no estado a assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo primeiro o caput do artigo terceiro da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação artigo terceiro fica a instituição que presta serviço público de saúde obrigada a fixar na entrada de seus estabelecimentos em local visível o texto dessa lei e placa com 2 metros de altura e de largura com relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos oriundos do repasse público e de emendas orçamentárias federais estaduais e municipais artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerre essa discussão a senhora e os senhores deputados de acordo com o parecer proposto pela relatora permaneçam como se encontram aprovado vamos agora a discussão votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário vem a mesa requerimento da ilustre deputada Celise da Viola requerendo a retirada de pauta os projetos 4109 e 4945 vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 4059 do deputado Paulo Guedes que declara de utilidade pública o núcleo de produtores rurais com sede município de Pintópolis relator deputado Bruno Engel com a palavra para emitir o seu parecer parecer para turno único do projeto de lei número 4059 de 2017 de autoria do deputado Paulo Guedes desarquivado a pedido do deputado Virgílio Guimarães a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública o núcleo dos produtores rurais de Jatobá Mangues com sede no município de Pintópolis os requisitos para que as associações e fundações o requisito para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4059 de 2017 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 574 deputado Celinho cintrocel que declara de utilidade pública a liga esportiva de Mariana relator deputado Charles Santos com a palavra para emitir seu parecer sim presidente de autoria do deputado Celinho cintrocel a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a entidade liga esportiva de Mariana lema com sede no município de Mariana os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública são enunciadas no artigo primeiro da lei 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 574 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 768 o deputado Tiago Cota declara de utilidade pública e ação de bens sustentáveis no município de Caratinga relator do deputado Celise Laviola quem passamos a palavra vossa excelência presidente vai ser necessário a apresentação de um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor deputado Tiago Cota para que solicite ao presidente da entidade a modificação do artigo 37 de seu estatuto constitutivo a fim de estender a vedação de remuneração ao coordenador geral em atenção ao estabelecido no inciso 3 do artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados permaneçam estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 793 do deputado Douglas Melo que declara de utilidade pública associação do conselho de defesa social no município de Sete Lagoas relator deputado Bruno Enro com a palavra para emitir o seu parecer parecer para turno único do projeto de lei número 793 de 2019 o projeto de lei de autoria do deputado Douglas Melo proposição epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação do conselho de defesa social acondes com sede no município de sete de sete lagoas os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei número 12 1972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo assim não há óbvices da tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 ao final deste parecer com vistas a adequar a redação do artigo primeiro da proposição ao nome identidade produzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 793 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada desse ao artigo primeiro a seguinte redação fica declarada de utilidade pública associação do conselho de defesa social de sete lagoas a condes com sede no município de sete lagoas muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerre-se a discussão agora em votação aos senhores e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer vamos chamar o projeto 798 o deputado Vigílio Guimarães que declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário de Bocânia com sede do município de Monte Azul relator deputado Zé Reis a quem passamos a palavra para emitir o seu parecer muito obrigado senhor presidente na qualidade de relator do projeto de lei número 798 de 2019 de autoria do deputado Vigílio Guimarães que visa declarar de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário de Bocaína com sede no município de Monte Azul requer a vossa excelência nos termos do agimento externo que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite do presidente da entidade o seguinte um inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusulas que vedam expressamente e sem exceção a remuneração dos seus dirigentes em decorrência do inciso 3 artigo 1º da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e que destine o patrimônio remenacente em caso de solução da instituição as entidades sem fins lucrativos não econômicos conforme artigo 61 do Código Civil 2 apresentação de novo testado declarando expressamente que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto do inciso 3 e 4 do parágrafo primeiro da referida lei 12.972 de 98 esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório por hora é o que temos seu presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado projeto de lei 799 do deputado Virgílio Guimarães que declara de utilidade pública estação dos agricultores familiares de Paus Preto no município de Monte Azul relator e deputada Ana Paula Sequeira a quem passamos a palavra emitir o parecer presidente será necessário um requerimento ao autor do projeto deputado Virgílio Guimarães para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo primeiro da lei 12.977 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública pois o documento exibido contém a assinatura de vereador que não exerce mais a função na presidência da Câmara Municipal muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado o projeto 800 é de autoria do deputado Mauro Tramonte declara de utilidade pública o asilo Cantinho da Paz no município de Santa Luzia relatora deputada Cerise Laviola com a palavra para emitir o seu parecer presidente nós vamos precisar apresentar um requerimento solicitando a apresentação de novo atestado em que se declare que os diretores são pessoas idôneas nos termos do artigo primeiro inciso quarto e parágrafo único da lei número 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e também a comprovação da personalidade jurídica da instituição em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações é adquirida com o registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas o que se afere mediante a apresentação de carimbo ou timbre no qual conste as informações relativas ao assento registral da respectiva instituição muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado o projeto 808 de autoria do deputado Inácio Franco declara de utilidade pública instituição comunitária dos bairros Isabel com município de Papagaios relatora deputada Ana Paula Siqueira para emitir seu parecer presidente pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências da legislação portanto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 808 de 2019 na forma apresentada pelo deputado pelo deputado Inácio Franco Obrigada Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer proposto pela relatora encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o projeto 815 é de autoria do deputado Agostinho Patuz presidente dessa casa que dá a denominação rodovira MG 726 que liga BR 265 ao município de presidente o legário sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer já solicitamos em parecer já preferido nesse projeto solicitações quanto junto ao estado de Minas Gerais quanto a pertinência principalmente do que se propõe o autor e consequentemente com o envio da nota técnica 41 2019 o governo do estado através da secretaria de transporte e obras públicas manifestou favoravelmente quanto ao andamento do projeto razão pela qual cumpridas as diligências solicitadas por esse relator eu opino nesse momento pela constitucionalidade legalidade e juridicidade da proposição este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação a senhora senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o projeto 838 é do deputado Braulio Brás declara de utilidade pública associação turma da bola no município de Manhumirim relatora deputada Cerise Laviola para emitir o seu parecer de autoria de autoria do deputado Braulio Brás a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública associação turma da bola com sede no município de Manhumirim não havendo óbvio a tramitação da matéria apresentamos a emenda número 1 redigida ao final deste parecer que dá nova regação ao artigo primeiro com vistas a identificar a entidade conforme o disposto em seu estatuto constitutivo pelo aduzido construímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 838 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse é o artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica declarada de utilidade pública a entidade turma da bola com sede no município de Manhumirim é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 851 do deputado Raul Belém declara de utilidade pública estação amigo São Francisco no município de Araguaí Araguari sua terra natal sou relator da matéria estou baixando diligência para que seja solicitado quanto a absolução do contrato bem como cumprimento do artigo primeiro da lei 12.972 sobre a declaração de utilidade pública este é o nosso parecer com o requerimento de diligência vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhores deputados senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado a diligência também o projeto que em 852 do deputado Raul Belém declara de utilidade pública projeto social formação instrução da criança adolescente no município de Tuitaba sou relator da matéria estou baixando em diligência para que seja esclarecido e informado o envio do novo estatuto especialmente em que a entidade está funcionando há mais de um ano dois adequação do artigo 39 no estatuto constitutivo do disposto para o artigo 61 do código civil nas hipóteses ou não de dissolução da entidade esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado agora encerrando a nossa pauta de hoje temos o projeto de autoria do governador Romeu Zema Neto que dá a denominação Instituto Médico Legal Unidade Integrante da Polícia Civil do Estado relatora deputada Celise da Viola a quem passamos a palavra a vossa excelência para emitir o parecer parecer para turno único do projeto de lei 872 2019 de autoria do governador do Estado que enviou por intermédio da mensagem 24 2019 em visa dar denominação ao Instituto Médico Legal Unidade Integrante da Polícia Civil a matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 20 de 6 de 2019 distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alínea A do regimento interno o projeto de lei tem por escopo dar a denominação de doutor André Roquette ao Instituto Médico Legal que é a unidade integrante da Polícia Civil do Estado no que se refere a competência normativa as matérias privativas da União de Interesse Nacional estão enencadas no artigo 22 da Constituição da República as que são reguladas pelo município por sua vez estão previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender as suas peculiaridades a regra básica para delimitar a competência dos Estados está consagrada no parágrafo primeiro do artigo 25 da Carta Magna que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo dos demais entes federativos a luz desses dispositivos a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados membros no uso dessa prerrogativa foi editada a lei 13.408 de 21 de dezembro de 1999 que além de atribuir ao legislativo a competência de dispor sobre a matéria determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços à coletividade em evento de valor histórico efeméride e acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado no caso em apreço o governador do Estado pretende dar ao Instituto Médico Legal que constitui unidade operacional integrante da Polícia Civil a denominação de doutor André Roquette em sua mensagem o chefe do Executivo esclarece que a escolha do nome tem por objetivo conferir homenagem ao médico André Luiz Barbosa Roquette que trabalhou durante 29 anos no Instituto tendo chefiado a área científica da Polícia Civil e figurado como membro de seu Conselho Superior além disso o próprio público que se pretende nomear não possui denominação oficial verifica-se assim que a denominação eleita atende as exigências previstas na lei 13.408 de 1999 não havendo óbvices a tramitação da matéria porém apresentamos o substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer com vistas a adequar o texto da proposição à técnica legislativa em vista do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 872 2019 na forma do substitutivo redigido a seguir substitutivo número 1 da denominação ao instituto médico legal unidade integrante da polícia civil do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica denominado doutor andré roquete o instituto médico legal unidade integrante da polícia civil do estado artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer me encerra essa discussão agora sim em votação senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permanece como se encontram aprovado assim sendo consulto as senhoras deputadas e deputados alguma manifestação nesta oportunidade não havendo a presidência agradece mais uma vez honrosa a presença dos senhores e das senhoras deputadas nossos assessores consultores que deram continuidade aos nossos trabalhos nesta reunião ordinária assim sendo encerramos tendo em vista a finalidade desta encerramos os trabalhos convocamos os membros para a próxima reunião ordinária desta comissão encerramos o trabalho muito obrigado boa tarde a todos e aí a e aí a e aí a